Muitos de nós queremos desfrutar muitas coisas, muitas, mas, porventura, ainda não hemos podido encontrar o segredo de como é que realmente nós podemos desfrutar destas coisas. Ainda não hemos podido encontrar o segredo de como nós podemos realmente usufruir-nos de aquelas coisas que nós temos. Quantos de nós já temos obtido muitas coisas, mas, ainda que essas coisas estão conosco e nos rodeiam, nós não podemos desfrutar elas. Há alguma coisa que nos proíbe. Então, por que? Porque nós somos livres. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Só onde está o Espírito de Deus e que está a liberdade. Se não está o Espírito de Deus, então a gente pode ter todas as coisas. Quantos de nós temos todas as coisas materiais, tudo a nossa mão, tudo está a nosso favor, mas ainda não nos sentimos cheios. Não estamos realmente felizes. E temos que procurar a medicina, o cigarro, a cerveja, a companhia do alcool, a companhia de pessoas desonestas. Então, é porque não há liberdade. Mas, quanto de nós, não temos praticamente muitos recursos, mas estamos felizes. Estamos contentes. Por que? Porque aquilo que nós temos é suficiente. Mas por que acontece isso? É por causa de que está o Espírito do Senhor. Hemos aceitado a Jesus como nosso Salvador. Nós temos sometido a Sua Palavra, a Sua instrução, a Sua mandamento. E então, estamos desfrutando, estamos usufruindo-nos de esse benefício. O benefício de ser filho de Deus. O benefício de estar compartilhando a presença do Espírito Santo. De estar desfrutando da presença de Deus. Então, se está a fazer aquela promessa de 2 Coríntios 3, 17. Donde está o Espírito do Senhor, ali tem a liberdade. Mas por que estou a falar isso para você? Pronto, eu não estou a falar isso para você porque eu preciso de alguma coisa de você. Eu não preciso ganar você para sofrer alguma coisa de algo de você. Eu quero que a bunda, eu prego isso para você, falo isso para você porque eu quero que a bunda, graça, a bunda venção na sua vida. Eu aprendi também isso da Palavra. A Palavra me exige que faça isso. Em Filipenses 4, a gente fala isso. Eu não busco dádivas. O apóstolo não buscava dádivas de ninguém. Mas ele procurava, ele não procurava dádivas de ninguém. Ele procurava que graça, a benção abundasse nos irmãos. E isso, eu quero também que a bunda em você. Mas para que isso aconteça, você precisa da presença do Espírito Santo. Para que você realmente se sinta feliz com aquilo que você já ganou, já tem, você precisa da presença do Espírito Santo para que ele complete este quadro e você compartilhe com ele e seja feliz com ele. Para isso, o que precisa? Precisa simplesmente aceitar Jesus no seu coração, aceitar Jesus na sua vida, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e trazer uma capacidade de arrepentimento e procurar fazer as coisas bem a partir de agora. Então, simples. Você fala, Senhor Jesus, eu te aceito como um Senhor e Salvador. Eu aceito que você fez uma cruz. Eu rejeito toda a idolatria. Tudo aquilo que vai além de meu relacionamento com você, tudo aquilo que quer ir além disso, eu rejeito. E faço, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor de minha vida, eu entrego minha alma nas suas mãos, Senhor. E agradeço que o Senhor eduque minha alma, eduque meu espírito. Senhor, mude minha vida, transforme minha vida. Que o Espírito Santo seja avivado. Eu recebo, aceito a promessa do Espírito Santo. Simples. Você ora assim, desse jeito, e sua vida vai começar a ter um rumo, uma direção diferente. Uma direção de certeza, uma direção de confiança, uma direção que realmente vai levar você a desfrutar de aquilo que você tem. Seja pouco ou seja muito. Donde queira que esteja. Lá cima no pináculo ou lá embaixo no bale. Você não se vai importar porque você vai ter o Espírito do Senhor. Ele vai encher todos os espaços vacios. O ponto que a gente, aqueles que fumam o cigarro, já não vão voltar a fumar. A bebedice, o alcool, já não vão precisar dessas coisas para preencher nada. Porque tudo vai estar cheio. Ele vai vir na sua vida. O Espírito Santo vai vir na sua vida e vai encher tudo em você. Com a presença de Jesus e sua palavra. Com a presença da salvação. Salvação de todas aquelas coisas que querem manipular e estragar a sua vida. Por isso, eu vou te encorajar para você se animar e aceitar Jesus na sua vida. Depois disso, a promessa do Espírito Santo vai vir e vai tomar força, vai tomar controle da sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será na vida de tristeza, mas será na vida de gosto, de alegria. Por isso, eu vou invitar a você para que você aceite esta promessa. Lembre-se, vai rever a sua Bíblia, na Bíblia 2 Coríntios 3.17. E você vai ver que onde está, diz que onde está o Espírito do Senhor, assim, tem liberdade. Não se esqueça, para poder realmente sufrir, se desfrutar aquilo que você já conseguiu, aquilo que você já tem ganho com a sua força, para poder desfrutar ela, tem que ter a presença do Espírito Santo. Do contrário, pode ter mil carros, pode ter muitas facendas, pode ter boa saúde, mas não tem aquela oportunidade de realmente se sentir feliz, realizado com aquilo que tem. Mas sempre vai ter um desespero de querer mais e mais. E você não vai ter capacidade de acelerar a sua vida no caminho da alegria. De entender que tudo o que tem, você tem para desfrutar. Muitos de nós temos muitas coisas, mas temos família, mas não desfrutamos da família. Nem se trabalhamos tantas horas que não temos tempo para desfrutar com elas. Muitos de nós, nos acontece isso. Mas quando temos o Espírito do Senhor, muitos de nós, quando temos o Espírito do Senhor, podemos desfrutar com nossos filhos, nossas filhas. Não nos sentimos triste com elas. Elas mesmas ficam fartos de estarmos desfrutando em todo momento. Então, é importante, o Espírito Santo vem para nos alegrar, para dar sabor a nossa vida e se assegurar que nós desfrutemos aquelas coisas que nós temos. Esse é o plano do Espírito Santo. Se assegurar que você seja feliz, que você tenha capacidade, alegria e gozo para se manter na presença do Senhor Jesus Cristo. Para cuidar e assegurar a salvação da sua alma. Para que não vá se perder e tornar você um filho de Deus que realmente tenha alegria de ter um pai como Ele. Por isso, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E nós temos que procurar Ele. Como vamos encher de Ele? Pronto, é simples. Quando você aceita Jesus, você começa também a ler a Palavra de Deus, a Bíblia. Começa a lembrar-se, começa a praticar o que está escrito. Começa a orar, começa a compartilhar sua vida com outras pessoas que também fazem o mesmo. Sua vida começa a ser diferente e a encher-se de um novo ritmo e uma nova forma de vida. E essa vida é na vida da liberdade. Por isso, onde está escrito o Senhor, tem a liberdade. Eu vou invitar você para que você se aproxime do Senhor. Não porque precisa algo de você, mas porque eu quero que abunde muita graça em você, alegria e gozo. Amém? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Tendo capacidade e entendimento para você aceitar a Palavra e pôr em prática e mudar sua vida. Ela nunca mais será igual quando você começar a caminhar com o Espírito do Senhor. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali tem a liberdade. Deus te abençoe, Senhor te guarde. Em nome de Jesus. A paz.